Está iniciando a gravação. Beleza, pode começar. Pode começar agora, agora começou. Então, boa noite a todos. O tema da minha apresentação é Proxies Geoquímicos e Isotópicos para a Reconstrução das Condições Marinhas e Atmosféricas. Então, em primeiro lugar, eu achei bom definir bem o que significa esse termo, né? Proxies. Não foi uma palavra que eu ouvia muito frequentemente na graduação. Então, não era um conceito que eu tinha, sim, muito bem definido. Talvez tenha alguém na turma também que não tenha. Então, o Serviço Geológico dos Estados Unidos define Proxies como materiais preservados dentro do registro geológico que podem ser analisados e correlacionados com parâmetros climáticos ou ambientais no mundo moderno. Já a Higginson, em 2009, num artigo sobre o assunto, diz que uma vez que não há meios de medir diretamente os climas e ambientes passados, os Proxies são empregados como medidas indiretas dos processos principais. As informações para a Reconstrução Ambiental vêm de fontes orgânicas e inorgânicas. E esses Proxies podem revelar detalhes sobre paliotemperatura, estrutura da comunidade fitoplanctônica, história da vegetação, ciclos e disponibilidades de nutrientes, condições para paliorredox, entre outras coisas. Então, resumindo, basicamente, Proxies vão ser materiais que, na grande maioria das vezes, vão ser elementos químicos que vão ficar preservados em rochas ou sedimentos e vão nos dar alguma informação sobre a variação ambiental ou climática no momento da formação daqueles sedimentos. E como são, na grande maioria das vezes, são elementos químicos, existem uma grande quantidade de elementos químicos, consequentemente, vai existir uma grande quantidade de Proxies. Pode ser chamado de Proxies geoquímicos ou Proxies isotópicos. Nesse início, eu vou citar alguns só para ilustrar em alguns exemplos e, mais para frente, eu vou aprofundar em alguns deles. Então, como um exemplo, temos os isótopos de estronce, que eles podem ser usados para estudar a variação da temperatura da coluna d'água ali no momento, no paleoambiente. Essa variação é estudada entre a razão entre os isótopos de estronce 88 com o estronce 86. Temos também isótopos de carbono como indicadores de paleoprodutividade, ou seja, produção de matéria orgânica. Aqui, num artigo de Johnston, que é um autor bastante renomado nesse assunto, já tem diversos artigos abordando esse tema, conseguiu fazer uma relação aí numa coluna de rochas sedimentares de uma formação lá da Namíbia, relacionando o carbono que é orgânico com o carbono que é proveniente dos carbonates ali mesmo. Temos também o magnésio, que é considerado um proxy para a temperatura do oceano. Você vê que na escala ali de tempo, é um tempo, considerando a escala do tempo geológico, é um tempo recente, ou seja, os proxys também podem, além de ser utilizados em uma escala de milhões a bilhões de anos, mas também são importantes para ser estudados nos ambientes atuais. Temos os elementos traço, como, por exemplo, molibdênio, urânio, vanádio, crônio e níquel, que foram usados com sucesso por autores, como até o Boni disse na aula dele, em algumas duas aulas atrás, autores como Lyons e Large, foram usados com sucesso para interpretar condições paleo-redox no fundo do oceano, ou seja, como se o ambiente é oxidante ou redutor. Isso vai ser também importante, como o Boni também disse na aula e na aula de hoje, em relação à vida complexa na Terra. Para ter vida, tem que ter oxigênio na atmosfera. E o intermediário para estudar esses elementos traços vai ser a pirita sedimentar, que ela vai ter esse aspecto da foto mais irregular, com o hábito framboidal, que eles falam, diferenciando daquela pirita que a gente está mais acostumado de hábito cúbico. E o ferro, que é também importante nesse, assim como os elementos traços, para determinar condições paleo-redox, se o ambiente é anóxico ou óxico, no método chamado especiação de ferro, eu vou falar mais para frente sobre ele. Mas antes vamos definir melhor o que significam esses termos, que são tão importantes para estudar os ambientes passados e tentar relacioná-los com a vida complexa na Terra. Então, o que é um ambiente anóxico? Ele é um ambiente com uma condição de ausência de oxigênio, mas com presença de nitratos e nitritos. Essa ausência pode ser total ou com uma quantidade muito baixa de oxigênio. Quando ela é total e existe ácido sulfírico livre na coluna d'água, esse ambiente é chamado de eucínico, que é típico de ambientes muito profundos ou com águas estagnadas, tipo pântanos ou fiordes. e é um tipo de ambiente com pouca quantidade de vida, com uma mortandade de seres muito alta e, porém, pode elevar a concentração de elementos de interesse econômico. E temos, óbvio, o ambiente óxico, que é o que contém oxigênio molecular na atmosfera. Essa tabela simplifica o que eu disse, ele divide as chamadas classes redox, o ambiente óxico é o que tem concentração de oxigênio maior que 2, essa concentração é dada em ml de O2 por litro de água, o ambiente subóxico compreende a concentração no intervalo entre 0,2 e 2, o ambiente anóxico é o que tem concentração abaixo de 0,2 e não tem o ácido sulfírico na coluna d'água, e o eucínico é o que tem o ácido sulfírico na coluna d'água e tem 0 de oxigênio. Então, vou tentar explicar como é que esse estudo aprofundar mais nos elementos traços, que são próteses geoquímicos, que são estudados através das piritas sedimentares. Essas piritas, como eu disse, aquelas de hábito framboidal, elas têm justamente esse formato irregular porque eles são produtos de atividades microbiais, que ela reage com o ferro e com o ácido sulfírico produzido por esses micro-organismos. E segundo o LARGE, no artigo de 2007, ele fala que essas piritas têm, elas incorporam uma grande quantidade desses elementos traços. Além daqueles que eu citei, existem vários outros, como cádmio, zinco, zircônio, arsênio, enfim. E um método bastante aceito atualmente na geologia para estudar essas piritas é o método chamado LACPNS, o Laser Ablation Induced Corporal Plasma Mass Spectrometry, que vai ajudar a definir basicamente a quantidade de cada elemento traço naquela piritas pontual analisada. para assim a gente fazer as observações sinais. E só para fazer um parênteses aqui para relembrar o que é esse método, um espectrômetro de massa é um aparato para contar íons. Nesse caso, ele vai ter três partes, que é a fonte de íons, o analisador e o coletor, que no próximo slide tem um esquema aí da direita para a esquerda como é que é feita essa análise. Na parte do Laser Ablation, você seleciona, você tem uma arminha de laser ali que você vai atirar na pirita, ela vai passar por uma chama de altíssima temperatura, que é o plasma, essa amostra vai ser vaporizada, e aí na parte do espectrômetro de massa, esses íons gasosos vão ser separados em função da massa e da carga através do transporte de campos elétricos e magnéticos. E aí a gente vai ter a quantidade certinha de cada elemento que compõe aquela amostra. Aqui é um slide que eu tirei de uma aula do Bono, que está no YouTube, que é mais didática. Tiro do laser até a amostra vaporizada, até a parte do espectrômetro de massas. Mas por que esse método está sendo tão usado atualmente para esse estudo? Ele tem algumas vantagens, que é a velocidade de amostra, não é necessária uma preparação de amostra demorada, você só vai separar os grãos de pirita ali que vão ser vaporizados, essas análises vão demorar menos de um minuto e cada grão pode ser analisado mais de uma vez. E aqui um exemplo de um artigo que é basicamente, tirei praticamente todas as informações dessa apresentação, que foi uma análise justamente de elementos traços em piritas de folhelhos negros através do método LA e CPMS. O artigo de Laje e outros. Aqui só para ilustrar de novo as diferentes texturas da pirita e como eu disse, a mais interessante é a de aspecto framboidal. E aqui nessa tabela periódica em que em destaque temos os elementos traços mais importantes que podem nos dizer informações sobre o paleoambiente. Como por exemplo, você pega uma pirita lá e tem uma quantidade alta de níquel em determinado intervalo, você já pode interpretar como um paleoambiente redutor, pois esse níquel ele liga a pirita preferencialmente nesse tipo de condição. Então, subindo ali na coluna, tem uma quantidade alta de cadmium ou intermediária. de repente não tem nenhum cadmium e depois volta a ter, você pode interpretar como um pulso eucínico. Porque quando se tem ácido sulfídrico na atmosfera, o cadmium não vai ligar a pirita, ele vai formar sulfeto de cadmium. Outro exemplo, o fósforo, ele é um elemento típico, ele aumenta sua concentração naquela zona de transição entre o ambiente óxico e anóxico. Esses elementos, urânio, vanádio, molibdênio, níquel e cobre, eles têm um comportamento mais ou menos parecido, altos, porém, variando suas concentrações. Mas, por exemplo, altos teores desses elementos vão indicar um ambiente eucínico, teores intermediários um ambiente anóxico e a ausência de íons desses elementos um ambiente óxico. Um outro artigo que usa desse conceito é basicamente a mesma tabela, então seja um método, uma interpretação já bastante aceita na bibliografia. E o ferro, que ele também tem essa capacidade, tem enorme utilidade de investigar as condições redox na qual a rocha se formou, ele, através de um método desenvolvido por Poulton e Cânfio de 2005, que já está aí bastante disseminado também na bibliografia, um método chamado especiação de ferro, que ele consiste em estudar as proporções das espécies de ferros contidas no sedimento e o objetivo é basicamente dividir o ferro em duas espécies. O ferro altamente reativo ou biogenicamente disponível, que é aquele contido em carbonatos, sulfetos, óxidos e hidróxidos, com o ferro não reativo, que é o ferro dos silicatos. Essa tabela direita aqui mostra simplificadamente como é que consiste esse método. É basicamente uma extração sequencial com diversos ácidos em que cada etapa uma fase do ferro vai ser separada até a última, que é a mais forte, é o do HCl fervendo e o que sobra é o chamado ferro não reativo e aí divide esses dois grupos, o ferro altamente reativo e o ferro não reativo. Dentro do altamente reativo, como eu disse, tem os ferros dos carbonatos, dos óxidos, das magnetitas, das piritas, entre outros. E o interessante para fazer as interpretações é fazer essas contas aqui. O ferro total é a soma desses dois grupos. É importante fazer o cálculo dessa razão, o ferro altamente reativo sobre o ferro total e o ferro das piritas sobre o ferro altamente reativo, porque nessa tabela aqui, que é basicamente a mesma coisa nas duas imagens, mas você vê que já é um método bastante usado nos diferentes artigos, que a razão no eixo das abcissas do ferro altamente reativo com o ferro total vai nos dizer se o ambiente é óxico ou anóxico, para concentrações abaixo de 0,2 o ambiente é interpretado como óxico, tem um intervalo entre 0,2 e 0,4 que alguns autores chamam de possivelmente anóxico e acima de 0,4 o ambiente é interpretado como anóxico. E nos eixos das ordenadas com a razão os ferros das peritas sobre o ferro altamente reativo em concentrações acima de 0,8 o ambiente interpretado é eucínico tem uma pequena zona de transição entre 0,8 e 0,7 para abaixo de 0,7 o ambiente é interpretado como ferroginoso. aqui um exemplo de um trabalho que usou desses conceitos é um trabalho recente usando o grupo bambuí aqui perto da gente é uma extensa camada de rochas de antíticas de ambiente marinho rochas sedimentares que é essencial para esse método e não foram tantas amostras assim porque essas amostras para fazer esse método tem que ter uma quantidade mínima de ferro mas mesmo assim já trouxe resultados interessantes embora preliminares ele já conseguiu ver que existe uma variação em ambiente óxido-anósico ao longo da coluna porém não conseguiu identificar pulsos eucínicos nesse ambiente marinho ele considerou o ambiente como ferroginoso o tempo inteiro e para fechar aqui quais as restrições desse método é importante que sejam rochas sedimentares finas que o método funciona melhor assim essas rochas tem que ter uma quantidade considerável de ferro acima de 5% porém para carbonatos pode ser acima de 0,5% e evitar intervalos sedimentares que mostram altas taxas de sedimentação como turbiditos intempestidos que eles correspondem à realidade do paleoambiente então basicamente é isso como existem grandes proxies poderia ficar falando aqui durante horas sobre cada um mas eu trouxe exemplos de alguns só para ilustrar como pode ser feito esse tipo de estudo que ainda tem muito que evoluir é um termo recente o artigo mais antigo encontrado sobre esse tema a partir dos anos 2000 então ainda tem muito que ser feito ainda sobre esse assunto é isso beleza Matheus ficou legal e realmente esse esquema de proxies tem que escolher porque é muita coisa né cara é é o trabalho é tabela periódica quase inteira interessante que dentro do projeto o Matheus está fazendo mestrado aqui com a gente esses camaradas todos que você está citando aí são os caras que a gente vai trabalhar junto o Ross Large Simon Pulton etc então espero que dê certo aí os proxies e a gente tem informações bacanas aí para você trabalhar vamos lá alguém tem alguma pergunta aí comentário para o Matheus muitos desses trabalhos que eu mostrei na aula hoje Matheus que mostram selênio né no faneirozoico etc e aquele do Boring Billion também eles são baseados em dados de elementos traço em pirita então é uma coisa que está surgindo aí e está realmente sendo muito utilizada porque a pirita parece que ela dá uma amplificada no sinal dos elementos né em relação às rochas as rochas que ela está contida o mais importante mesmo é ter esse trabalho de petrografia bem feito para garantir que a pirita é ou se entrar né ou pelo menos dia genético cedo ali né não pode ser aquela piritona quadradona que vem depois de tudo porque aí já está te dando a assinatura do fluido do termal né é é proxie basicamente é isso aí né muita gente usa esse termo proxie só para as coisas as ferramentas bioquímicas mas se for olhar até um traço fóssil é um proxie né é um proxie para algum processo né de alguma vida que passou por ali tudo que fosse assim é evidências indiretas vamos dizer né a gente poderia chamar de proxie bom é alguém tem mais algum comentário alguma coisa senão a gente passa para o para o Willian né para não ficar muito tarde o Willian está por aí acho que está meio baixo o microfone dele acho que melhorou agora melhorou quando você botar a tela eu tiro pegou aí vou tirar vou pôr muda aqui para você poder fazer beleza tranquilo deixa eu só botar lá no início bom então boa noite o meu seminário eu fiquei responsável por apresentar sobre a terra bola de neve palopraterozoica registros possíveis fatores causadores e possíveis fatores de escape em relação ao conhecimento das snowball do neopraterozoico a snowball do palopraterozoico ela é extremamente recente em relação a quantidade de papers que são publicados o mais antigo que eu encontrei foi o do Kishvink e colaboradores dos anos 2000 ele basicamente define a sessão tipo de onde ele reconheceu esse esse snowball efe e algumas algumas consequências geoquímicas e climáticas que ele que ele argumenta isso aqui também é um outro trabalho também do mesmo grupo o Robert Kup e o Kishvink também saem como coautor então basicamente a primeira sessão onde foi definida o esse snowball efe o palopraterozoico foi nessa sub-bacia transvaal no sudeste da África essa figura aqui é do Gantle uma figura mais bonita do que a do Kishvink e ele mostra essa sessão tipo onde você tem esses diamictitos chamados de diamictitos macganayane eu acho que é assim que pronuncia e eles estão são diamictitos glaciais obviamente e eles estão soltoapostos logo abaixo dessas camadas vulcânicas subacosas e tal logo em seguida você tem a deposição de alguns alguns depósitos de manganês e alguns carbonatos então o que ele observa é que logo quando aparece esses esses a deposição desses depósitos de manganês e os carbonatos você tem um aumento nessa na curva do isótopo de carbono indicando um aumento da produtividade e um aumento de oxigênio logo após esses diamictitos e o surgimento desses e a deposição desses basaltos então aqui já algumas informações que eu falei onde ele foi definido no grupo transvaal ele argumenta que esse aumento de oxigênio ele resultou na oxidação do CH4 de metano e que levou a glaciação global vou falar mais um pouco mais na frente sobre esse tópico próximo slide e esse aumento de O2 que foi provocado pelo surgimento das cianobactérias os organismos eucariontes que estavam começando a surgir ele também começa ele também denomina essa glaciação como glaciação magnaine assim como a glaciação estortiana marinoana e tal etc e eles tinham esse evento em aproximadamente 35 milhões de anos e a partir daí da parte da deglaciação e da oxigenação desse snowball você vai surgir alguns depósitos de manganês e alguns depósitos de bifes que justamente representaria a transição desse estado de oxidação da superfície da terra o snowball do paloproterozoico eles vão tentar correlacionar muito com o GOI o Great Oxygenate Event e é uma relação de causalidade entre o GOI e o o o snowball então voltando aqui um pouco desse aumento de oxigênio e da oxidação do CH4 o Harada em 2015 e também o próprio Kishvink eles argumentam que antes do GOI você teriam pequenos sopros de oxigênio é SNIF SNIF eu acho que chama deixa eu ver o termo em inglês e você teria esses pequenos pulsos de glaciações que não seriam nada comparados a um snowball wave mas esses esses pulsos de oxigênio eles foram responsáveis pelo surgimento pelo a difusão das cianobactérias e elas foram responsáveis por enviar no caso oxigênio para a atmosfera que resultou nessa oxidação do CH4 causando um resfriamento da terra e logo em seguida após a deglaciação principalmente provocada por vulcanismo você teria o esse pulso maior de O2 principalmente marcado pelos isótopos de carbono aqui a mesma sessão do Kishvink que já é do trabalho do Harada ele argumenta mais uma vez que esse aumento gradativo de oxigênio na atmosfera e nos oceanos eles foram responsáveis principalmente pela deposição desses de manganês principalmente e de ferro que são altamente reativos e altamente depositados em condições oxidantes e logo em seguida você teria a precipitação desses carbonatos aqui um esqueminha mostrando um pouco desse modelo de nutrientes suplá e esse aumento de nutrientes vindo do continente provocado principalmente pela deglaciação onde você tinha esses materiais continentais esse aumento de temperismo enviando para os oceanos principalmente nitrogênio carbono ferro fósforo e esses nutrientes aumentaram essa produtividade das cianobactérias e elas através de fotossíntese começaram a enviar oxigênio para a atmosfera e resulta também nessa anomalia de carbono que é o que se chama de anomalia jatuli lomangu de jatuli perdão aqui mas em seguida o COPE e colaboradores 2005 eles tentam correlacionar essa glaciação tipo snowball com algumas outras sessões além da sessão lá da sul-oeste da África então ele tenta correlacionar principalmente com essa sessão lá no Canadá que é o acho que é sub-bacia ruroniana e ele faz uma correlação principalmente com a geocrinologia dessas camadas de derrames vulcânicos que estão bem marcados aqui em cima desses diamictitos e ele também mostra que você teria algumas glaciações anteriores que seriam responsáveis por esses sniffs de 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 O2 marcados principalmente pelo aumento gradativo de cianobactérias nos oceanos aqui um trabalho também mostrando que você teria nesse no início do do paloproterozoico uma atmosfera rica em metano e a oxidação desse metano através da da emanação de O2 provocada pelas pelas cianobactérias ela oxidou esse metano e acabou resfriando a terra causando a terra bola de neve aqui mostrando a curva de carbono 13 para o paloproterozoico mostrando que você teria alguns episódios glaciais anterior ao grande evento de oxigenação e um pouco antes desse evento de oxigenação você teria uma glaciação tipo snowball você teria coberto praticamente toda a terra de gelo aqui mais uma vez essa figurinha mostrando as evidências desses ZWIFs de oxigênio e segundo o COF e colaboradores eles modelam essas emanações de oxigênio esses sopros de oxigênio nos oceanos e na atmosfera e eles argumentam uma espécie de causalidade ou somente essas emanações de oxigênio provocadas pelas cianobactérias poderiam responder única e exclusivamente ao resfriamento da terra nessa última glaciação aqui então o Gansley colaborador de 2017 eles promovem uma verdadeira revisão na na sessão tipo da do da sessão transvaal lá no sudeste da África e eles fazem praticamente redatam todas as as sessões aqui está tudo muito tudo redatado eles usam teams usam basicamente teams nos sedimentos vulcânicos que ocorrem aqui principalmente intercalados alguns dolerites etc e o que eles argumentam agora é que esse esse goi ele não teria surgido de uma maneira única ele teria ocorrido de maneira sequenciada ou de maneira oscilatória e basicamente então ele mostra que essas novas isócronas aqui nesses sedimentos vulcânicos e ele basicamente faz uma revisão isso aqui são outras datações eu só quero chegar aqui só nesse nessa apresentação mostrando que o essa glaciação magueniana que ele até então se tinha como mais recente ela na verdade era um pouco mais antiga e ela se assemelha muito ela é cronocorrelata ou da formação do Ramsey Lake então segundo a visão do Gansley você teria essa glaciação ocorrendo juntamente com a formação de grandes massas continentais aqui você teria aqui basicamente aqui um enxerga um ponto tríplice aqui um um extenso vulcanismo esses dick swarms aqui esses cordões de de vulcânicas e esse vulcanismo seria o o fator o hotspot que teriam acabado com essa glaciação do do paloproterozoico então aqui algumas informações aqui esse degelo que é causado pelo surgimento das limpes essa glaciação e o goi elas ocorrem durante elas coincidem com a formação de massas continentais muito semelhantes às do as do neoproterozoico e essa elevação de O2 ela ocorreu de modo oscilatório ela não ocorreu como se pensava no Lomagundi por exemplo esse grande pico de oxigenação ele ocorreu de modo oscilatório ele vem variando aqui principalmente onde você tem formação de deposição de rochas vulcânicas essas rochas vulcânicas elas vão emanar CO2 esse CO2 ele vai esquentar a terra e também ele vai provocar o temperismo químico nos continentes aumentando a quantidade de nutrientes nos oceanos e isso vai favorecer consequentemente esses blooms de cionobactérias e aqui ele fala também que o GOI ele ocorreu durante esse aftermath da glaciação né e cronocorrelatos também a esses depósitos de manganês que são altamente oxidativos né por fim por fim pra não me estender muito essa a teoria que o o snowball ele provocou o GOI ela vem sendo refutada principalmente por esse autor aqui o ORC e colaboradores 2020 é através do deltão de enxofre o que ele argumenta é que ele argumenta que o GOI ele precede o o o o o o fracionamento dependente da massa do enxofre e o fracionamento independente da massa que você não teria uma relação de causalidade entre o snowball e o fracionamento do 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 enxofre contra argumentando que vinha sendo discutido uma relação de causa e efeito snowball e GOI ele mostra que você não tem uma uma relação direta entre o snowball e o e o GOI então basicamente é isso o deixa eu voltar aqui para a tela o eu acho que o esse snowball do paleoproterozoico ele tem bem menos informação bem menos discussão do que o os snowball os estudos do snowball do neoproterozoico e muitas coisas ainda que eles ainda estão em aberto ainda estão em sem muita muito entendimento né principalmente porque você está tendo formação cadeia de montanhas você está tendo produtividade orgânica surgimento de novos organismos surgimento de novos animais e é claro também a ausência de sessões sessões tipos para serem estudadas que mostrem por exemplo uma correlação global durante o paloproterozoico principalmente e é isso alguém beleza William beleza eu acho que tem umas coisas né cara coisa desse snowball paloproterozoico eu não entendi muito bem ele não tem evidência ainda no mundo todo né ele tem evidência ali em alguns crátons mas que já foi estendido como snowball assim né então na verdade acho que ainda falta evidência de campo mesmo igual tem para o neoproterozoico né neoproterozoico você tem em todos os continentes talvez eu até lembrei do da minha discussão de campo 3 que a gente foi lá para o crato São Francisco e eu lembrei que a gente chegou a ver em campo umas camadas de manganês então eu achei interessante a questão cronológica daquela bacia do bacia de Jacobina que é uma bacia paloproterozoica e a ocorrência dessa camada de manganês ela ocorre com uma camada única mais ou menos uns 40 centímetros a um metro e achei uma coisa muito interessante em termos de correlação com esses depósitos de manganês que foi visto lá no sudeste da África tem uma uma discussão muito grande da idade dessa bacia de Jacobina tem gente que colocou maquiana a Janaína levantou a mão você quer falar Jana? Boa noite gente parabéns aí o Matheus e o Willian eu também peguei esse artigo do não sei como é a pronúncia correta para falar na minha apresentação mas depois vou até pôr mais coisa para não ficar tão repetido mas o que eu queria perguntar é sobre o seu último slide você fala do artigo do walk e aí eu não entendi ao certo você comentou que ele questiona a relação dos isótopos de enxofre que são relacionados independente da massa ele questiona a relação desses isótopos com o snowboard o snowboard o que ele diz é que por exemplo essa dependência da massa do isótopo de enxofre através do deltão ela precede o snowboard ou seja ele argumenta que a principal marca entre o arqueano e o paleoproterozoico é essa dependência esse fracionamento dependente da massa então ele usa esse key proxy que ele chama já pegando o gancho da apresentação de Mateus que marca essa passagem do arqueano paleoproterozoico e o que ele vê é que o essa dependência de massa que é comum do paleoproterozoico eu vou voltar para ver se é antes ou se é depois principalmente aqui nessa fenoscândia aqui que é lá na Rússia ele argumenta que esse o snowboard ele está depois do goi e você começa a ter essa dependência de massa bem antes que essa transição aqui entre a independência e a dependência de massa marcaria o goi e o snowboard ele vem depois tá entendendo eu assim eu não me convenci muito posso estar até errado desse modelo aqui do do orc eu achei o trabalho do gansley eu acho que melhor contada vamos assim dizer em termos de biogeoquímica em termos de relação causa e efeito etc eu acho que não me convenceu também é porque até nesse trabalho do gansley mesmo a gente vê que na coluna estetigráfica essa transição do fracionamento do enxofre ele vai mudando então isso até é um um argumento a mais para esse esse evento transicional mesmo marcado por pulsos de aumento de oxigênio né não seria um evento contínuo um pulso sei lá coisa única ele fala que é uma oscilação vem oscilando oscilando até você ter aquele aquele aumento gradativo da curva indicando esse esse essa explosão de oxigênio vamos assim dizer né beleza obrigado tem muita discussão sobre a cronologia desses eventos né o que gerou o que eu acho que uma coisa legal que vocês estão discutindo aí que parece que não é um evento né é uma coisa que vai acontecendo progressivamente você vai tendo oxigenação da oxigenação né talvez ligada aí com com a glaciação ou não né tudo é bem discutível talvez a gente não tenha achado ainda os indícios de campo porque talvez tenha sido erodido talvez tenha sido trabalhado mas pode procurar né fazer a ligação com o trabalho do Matheus os próxis né esses próxis geoquímicos aí dessa glaciação né as perturbações no carbono perturbações elementos traços etc que é atrás disso aí bom é já passou de oito horas né alguém tem mais alguma pergunta pro William quer discutir acho que não né eu vou fazer o seguinte eu vou parar a gravação e eu vou postar esses dois seminários daquela mesma forma né sem ser público tá bom pra ficar só o link lá disponível e aí vocês estão na matéria vocês têm acesso beleza vou parar aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte